No vídeo de hoje, vamos mostrar o passe M19 do 1 até o 50 com o Granada com mensagem de abate. Vem comigo, tropa! Salve, salve, rapaziada do YouTube do Kmods, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos mostrar o passe M19 aqui pra vocês. Um dos passes mais tops que já vieram para o PUBG Mobile. Então, fica até o finalzinho pra vocês não perderem nada. Vem comigo, tropa! Mano, a gente já tem aqui essa VSS, como vocês podem ver, muito linda! A VSS mais bonita que a gente tem no jogo, mano, pode ter certeza. Olha essa skin. Ah, Lucas, mas é uma skin que ninguém joga. É, mas é bonita, pra falar a verdade, é bonita, né? Não tô falando da arma, tô falando da skin. Muito linda a skin, mano, muito bonita mesmo. Tá de parabéns pro PUBG Mobile aí, pela skin. Rapaziada, lembrando, quem quiser comprar o passe, quem quiser comprar aqueles UC totalmente seguros, chama a gente lá no Insta que a gente tem o UC. Qualidade, confiança, eu responsabilizo qualquer recarga feita por mim, beleza? Chama a gente lá no Insta e a gente manda a tabela de desprezo pra vocês. Essa daqui é a roupa nível 1. Não é uma roupa tão bacana ali, tão top, mas as skin no nível 1 ali, elas sempre vêm ali mais fracas. Elas não vêm tão top. Então, a gente não tem o que reclamar muito aqui. A gente tem o cabelinho ali e cabelinho coreano. A gente tem um capacete. Esse passe aqui tá realmente vindo ali relacionado ao evento que vai chegar. Pra quem não sabe, vai vir um evento para o PUBG Mobile ali relacionado aos chineses, alguma coisa assim. E o passe tá vindo da mesma pegada. Isso é muito interessante. Antigamente, os passes sempre eram assim, sempre de uma temática só o passe. E o PUBG tá voltando pra essa temática. Esse passe aqui tá muito top. Eu achei muito bacana. Com certeza eu vou comprar esse. Então, a gente tem aqui o avatarzinho ali. A gente tem o pigente de mochila. E o mais interessante desse passe é a granada com taxa de eliminação. Rapaziada, vamos ter uma granada ali com taxa de eliminação. A gente já tem aqui o paraquedas. O paraquedas comunzinho ali, nada fora do normal. Mas o que realmente interessa nesse passe aqui é essa granada, mano. Na moral, muito top o PUBG colocar isso. Com a granada ali, com o killfeed. Nunca tinha saído isso num passe. Então, tá muito da hora isso aqui. Isso aqui, rapaziada, traz expectativas. O PUBG pode colocar mais coisas aqui com o killfeed. Molotov pode colocar uma arma. Então, vocês estão vendo o killfeed da granada ali. É o killfeed simples. Mas, por ser de graça, basicamente. Basicamente de graça. Porque você vai ter que comprar o passe, né. Mas, teoricamente, vai ser basicamente de graça. Por 300 do C aqui. Esse passe. Então, mano. Tá muito show aqui. Essa granada. Na minha opinião, essa granada aqui vale muito mais do que 300 do C. Beleza? Então, pra quem não tem nenhuma arma ali com o killfeed. Nenhuma arma com taxa de eliminação. Esse passe aqui é o essencial. Beleza? Então, quem quiser comprar o passe. A gente vende ali os talentos do C. Baratinho pra vocês. Beleza? É só chamar e a gente tá no Insta. E a gente manda a tabela de valores. Manda tudo. E a gente parcela em até 12 vezes. Todas as recargas do C. Beleza? Então, temos muita coisa aqui. Pra mostrar pra vocês. Então, a gente tem ali um SLR. Uma skin diferente no passe. Tem esses emotes aqui, ó. SLRzinho aqui também, ó. Não tá lá essas coisas. Mas é uma arma ali que você consegue resgatar grátis. Ela tá no nível 35. Na parte de cima. Então, você vai conseguir resgatar essa arma aqui grátis. E você conseguir chegar ali no nível 35. Beleza? Então, bem interessante também essa skinzinha de SLR. Rapaziada, deixa nos comentários de 1 a 10. Quanto vocês dão nesse passe? A gente tem essa AKM aqui que eu achei muito bacana também. Eu já tenho, acho que, uns 7 skins de AKM. Quase todos foram de passes. Então, é uma arma que tá vindo bastante repetida em passe. Mas a skin é bem bonita ali. Pra quem tá começando o jogo agora. Pra quem não tem nenhum skin de AKM. Essa daqui é bastante interessante também. Vamos ver aqui mais coisas que a gente tem no passe. A gente tem aqui, no final, a roupa nível 50. A gente tem uma skin dessa parecida já no pub. A gente tem uma baixa de passe também. Mas eu achei bacana também. Essa skin aqui, nível 50. A gente tem a capa ali que mexe. A gente tem muita coisa ali. Muito detalhe na roupa. Então, eu achei bem interessante aqui. Na minha opinião, 1 de 10 aqui. Eu dou 10 pra esse passe. Por questão da HE. E eles colocaram, basicamente, o passe ali. Numa temática só. Do evento e tudo relacionado aqui. Dentro do passe. Então, teoricamente, eu dou um 10 aqui. Pra esse passe. Um dos passes mais top. Que já vieram. Proобidio Mobile. Claro que teve uns bem meio da hora. Mas, nesse... Depois que virou o passe ali pra M. Eu acho que esse aqui é o mais top que a gente tem. Beleza? Então, deixa nos comentários O que é que vocês acharam Desse passe, rapaziada É muito importante o feedback de vocês Aquela granadinha ali A gente tem muita expectativa agora Nos próximos passes Eles podem colocar ali Várias armas ali O Paves, pode colocar Molotov com Tashi de Abate Que é uma boa, que não tem nenhum Molotov com Tashi de Abate Então, poderia ser vinho ali Para a gente, essas skins aqui É as skins ali que você consegue Comprar na caixa do Passe, quando você Completa Beleza, quando você Completa o passe Quando você completar o passe, você vai Conseguir resgatar essas skins Ali, com os pontos que Sobarem Teoricamente, aquele helicóptero ali Tem que ser comprado Aquela UMPzinha também, eu achei bastante Interessante, rapaziada Bastante interessante Essa UMPzinha aqui Deixa nos comentários Essa UMPzinha Claro que aqui vai ser um pouco mais difícil Vocês pegarem Mas essa UMPzinha aqui Está bastante bonita Bastante bonita mesmo E uma dica, rapaziada Se tiver alguém do PUBG assistindo aqui Uma dica para vocês é Tenta colocar uma arma desse tipo aqui Nessas caixas do passe Com o Q-Feed Está ligado? Não seria tão fácil de pegar Mas muita gente Teria chances De pegar Uma arma dessa daqui É muito bonita Para não ter Um Q-Feed Então Bastante interessante Para vocês Está aí o capacete Capacetezinho Bem diferente Nível 2 E a gente tem ali O nível 3 Também do capacete Como vocês podem ver Rapaziada Para quem não sabe Estou fazendo live Todo dia Lá no Facebook Quem não me segue ainda Vamos fortalecer Estou pensando demais Da ajuda de vocês A gente está precisando Bater ali Apoiador Então Vamos lá Coloca o Q-Mods Na barra de pesquisa Vai aparecer o primeiro lá Então Segue nós lá Fortalece na live Assistindo Deixando like Então Ajuda demais No nosso trabalho E motiva demais Nós trazer conteúdo Para vocês Tá bom? E aqui Basicamente É tudo Que vai vir ali No passe Os mais importantes Teoricamente Roupa nível 1 Como vocês podem ver Esse cabelo aqui É um cabelinho Que as meninas Vão gostar Cabelinho Que as meninas Vão gostar ali A gente tem aqui Capacete Do nível 50 Ali A gente tem a roupa Do nível 50 Então Bem interessante Aqui Esse passe Então rapaziada Muito obrigado Todo mundo Que assistiu Até aqui Deixa o like Se inscreve No canal E segue a gente No insta Segue a gente Lá no facebook Faz live Todo dia Quem quiser fazer Aquela recada De você Vai chamar a gente No insta Esse passe aqui Merece ser pego Aquela granadinha Vai ser show demais Com as meninas Que as meninas Vão a gente Nesta Que as meninas